Olha, um dos prêmios mais interessantes da nossa região, o Instituto Gato de Odontologia, a IGO, onde a gente vem sempre aqui para mostrar para você, onde você pode voltar a sorrir, você pode mostrar o seu cartão de visita, que é o seu sorriso com qualidade. Ganhou a certificação de um dos melhores centros odontológicos do Brasil. Está aqui a premiação, né, doutor Carlos? E por que se deu esse prêmio ao IGO? Mário, por vários motivos, mas principalmente pela qualidade, tanto em atendimento quanto nos materiais que nós utilizamos. Principalmente pela prótese protocolo, aquele tratamento com implantes, o pessoal está vendo aí agora na TV, poucos implantes, todo sorriso de volta, a pessoa não fica sem dente durante o tratamento, né, Mário? E os implantes que nós utilizamos, para você ter ideia, Mário, são implantes que têm um certificado de garantia, esses implantes. Olha que legal. Volte a sorrir com qualidade. Vem aqui na IGO, agende um horário, 3177502. E venha trabalhar com os melhores do Brasil. Isso mesmo, a IGO está entre os melhores institutos odontológicos do Brasil. IGO, voltando, fazendo você voltar a sorrir. Venha pra cá. E aí